Mano, pra ser bem sincero, eu nem sei o que aconteceu. Eu só... Não tava com vontade nenhuma de escrever, de fazer música. Só sinto. Mas bom, quem se importa, né? O bagulho é fazer dinheiro. Não faço, mas vou fazer algum dia. Fodos. E eu não sei o que rolou, minha mente atrofiou. Não sei mais pra onde eu vou, é sempre o mesmo flow. É o que minha mente diz, sempre fala de maconha, tá com coca no nariz. Me perdoem pelas coisas que eu fiz, que eu fiz, que eu disse. Eu viajo pelo street, pensando em como ser o Rich. Mesmo sem nenhuma tip, eu tô numa bad trip, trip. Eu sempre com o mesmo flow, super bom, mas eu fiz o gol. No meu pulso tá brilhando um Broby. No meu squad eu tô sem Goldy. No meu pulso tá brilhando Ice-T. Meu mano, esses tempos eu quase desisti. Mas o que eu gosto de fazer é isso aqui. Yeah. Yeah. Eu nem sei o que rolou, minha mente atrofiou. Não sei mais pra onde eu vou, é sempre o mesmo flow. É o que minha mente diz, sempre fala de maconha, tá com coca no nariz. Me perdoem pelas coisas que eu fiz, que eu fiz, que eu disse. Eu viajo pelo street, pensando em como ser o Rich. Mesmo sem nenhuma tip, eu tô numa bad trip, trip. É sempre o mesmo flow, super bom, eu fiz o gol. No meu pulso tá brilhando um Broly. No meu squad, mano, só tem Goldy. No meu pulso tá brilhando Ice-T. Meu mano, esses tempos eu quase desisti. Mas o que eu gosto de fazer é isso aqui. Bom, basicamente é isso, só. Desculpa se não ficou tão bom, eu só tava entediado. E com saudade.